Amei uma vez A quem tanto me enganava Agora sem fé nem esperança Talvez seja por vengança Não amo a quem amava Amei sim Diz agora o que é que eu faço para viver Se a verdade é mais difícil E esquecer-me Tudo bem se vai doer mais Queria só voltar atrás De ficar contigo Diz agora o que é que eu faço para viver Será que existe outra pessoa Sempre do meu discurso Isso vai te convencer Que o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver E como Sentimento Enganar E a solidão Não quer parar de mais Sentimento Ou se enganar Sentimento Meu coração Não quer ninguém No meu coração Mentirei A quem me amar Fingirei pelo prazer E mais um amor Mais uma dupla Mais uma dupla Mais uma dupla Você�� É o medo Do que você Poderei Sincero ser Desde que Não sei E agora O que é que eu faço para viver Sônia Novamente Vai dar em چucht E agora O que é que eu faço para viver O que é que eu faço para viver Ah, bem sim, posso jurar Diz agora o que é que eu faço pra sentar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém do teu lugar Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém do teu lugar